Eu Amava De cabaré, de lua e flor Eu sonhava com uma feia na vitrine Como carta que se assinfa Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter No coração A certeza Ventilada De poesia De que o dia Amanhece, não Eu amava Como amava Um pescador Que se encanta Mais parede Que coma Eu amava Como jamais poderia Se soubesse Como te Cominar Se soubesse I amava Como jamais Se soubesse Eu amava Quando Me Se soubesse Quando Então Eu Te Me Estou Se Eu amava como amava Algo cantou De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais parede que coma Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te voltar Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais parede que coma Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como a feia na vitrine Eu amava como o pescador E eu amava como a feia na vitrine Que seeningi o feminino Obrigado.